Para iniciar, eu quero aqui agradecer, em nome da minha família, as manifestações de pesar recebidas na ocasião do falecimento da minha irmã, Terezinha, no último domingo. Muito obrigado a todos. Hoje é o dia do advogado, nós nos congratulamos a todos os operadores de direito, pode passar a próxima. Nessa sessão aí, por iniciativa até a do João Farias, foi criado o Dia Municipal de Defesa das Prerrogativas da Advocacia e hoje a OAB, junto com a Câmara, fez homenagem ao doutor Antônio Henrique Pirola, pelo dia do advogado. Pode passar outro? Queremos fazer aqui um alerta à população sobre o perigo das queimadas. Todos sabem a dificuldade de se respirar e nós temos que estar denunciando, pode passar outro? Os problemas, principalmente com idosos e crianças, na parte de respiração. E as denúncias devem se concentrar no Bombeiro, 193, e também na Defesa Civil, 199. Pode passar? Promovemos também o encontro para a revisão da lei que regulamenta os carrinhos de lanche em Araraquara. Está muito desatualizado. Pode passar? Junto com a OAB, também participamos de uma reunião da Comissão Especial de Estudos da Escravidão em Araraquara, junto com a Comissão de Estudos da Escravidão da OAB. O Jair, o Edio e quem é que é o terceiro? O Jair, o Edio e o William, o William Fosso. Presidimos também a quarta sessão Cidadã, que abordou a fiscalização de obras, saúde bucal, mobilidade urbana, participação da Unesp, principalmente nessas propostas. Pode passar? Discutimos também a possível transferência do Serviço de Inspeção Municipal da Vigilância Sanitária para a pasta da agricultura. Está em andamento ainda isso? Pode passar? Recebemos a irmã Aparecida dos Santos e a educadora Antônia Regina, do Lar Nossa Senhora das Mercês, para falar do projeto Mirim da entidade e também da Escola do Legislativo. Pode passar? Participamos do encontro para falar sobre a caminhada Passos que Salvam, Diagnóstico Precoce do Câncer Infanto Juvenil, promovido pelo Hospital de Barretos, organizado pelo Reginaldo aqui da casa. Pode passar? Estivemos também na inauguração com praticamente todos os vereadores da loja do Pão de Açúcar, uma importante loja que se abre na cidade de Araraquara, lá no shopping. Araraquara atraindo investimento. Participamos também do primeiro encontro da Comissão de Estudos da Orla Ferroviária, que na realidade é do Parque Ferroviário, o grande parque central, e vai se desdobrar em outras reuniões. Inclusive, quinta-feira devemos estar reunindo com o pessoal da CETESB. Pode passar outro? Participamos também da reunião da Comissão Especial de Estudos Araraquara, Cidade do Futuro, ocasião em que foi definido o calendário das atividades. Pode passar? Uma dessas atividades foi essa apresentação do professor Reis, ontem à noite, aqui na Câmara Municipal, Qualidade de Vida na Perspectiva das Demandas da População. Então, ele fez um histórico de vários anos de pesquisa sobre os reclamos da população, e a comissão vai aproveitar esses estudos e elaborar novos estudos ainda para andar com a discussão. Pode passar outro? Recebemos também diretores da IESA, junto com os vereadores, que vieram explicar o plano de reestruturação, de reorganização da empresa. Estivemos também no lançamento do projeto do Centro de Convivência Intergeracional, Unindo Gerações, na Casa da Criança Cristo Rei. Foi uma iniciativa da Casa Cristo Rei e também da nossa promotora, promotora doutora Noemi, onde vão ter atividades, aproveitando o espaço existente, é um espaço bastante amplo, juntando os idosos com as crianças e os jovens. Representamos também a Câmara Municipal no 17º Congresso de Direito Processual Brasileiro, que aconteceu no SESC. Participamos da reunião do Conselho Municipal dos Direitos da Mulher. Em setembro vai acontecer o congresso delas. Participamos também na inauguração do Espaço de Capacitação e Formação Marlene do Carmo Túlio, o lançamento do projeto Costurando o Futuro. Então, são as mulheres aí sendo profissionalizadas, o município oferecendo curso de profissionalização, principalmente para as mulheres vítimas de violência. Promovemos também o encontro entre o deputado estadual Massafera e o coordenador de mobilidade urbana, o Coca Ferraz, e o diretor do DR, Mário Busquinheiro, para tratar do trevo da SACS. Pode passar ao próximo. Esse trevo da SACS, apesar de ser um dos trevos mais completos de Araraquara, os outros estão em piores condições do que esse, mas esse trevo, pela grande movimentação que tem, é o trevo que tem dado mais acidentes, são cerca de 90 acidentes, praticamente no ano, mas são dois acidentes por semana que têm ocorrido nesse trevo. e o deputado Massafera, junto com o DR e com o Coca Ferraz, nós estamos aí discutindo, então, para que esse trevo seja melhorado. Esses círculos aí, essas circunferências de conflito, é os encontros aí dos carros, principalmente quem chega de Ribeirão Preto para entrar ou passar pela cidade, têm ficado filhas de espera, e nós queremos resolver, então vai se marcar uma nova reunião já, junto com o pessoal da Artesp, provavelmente, e das concessionárias, para dar andamento nessa discussão. Estivemos também na ordenação presbiterial de quatro diáconos, já foram ordenados padres, o padre Gilmar, o padre Ramon, o padre Márcio, e o padre Rodolfo, que aconteceu sábado na Igreja Santa Cruz, com a participação lá do nosso bispo, Dom Paulo Sérgio Machado. Entregamos também, eu quero aqui agradecer à Câmara Municipal, a todos que colaboraram na campanha do Agasalho, nós entregamos mais de mil peças lá para a ZI, nessa Fundo de Solidariedade, o Gerso esteve lá comigo, agradeço, Gerso, pela presença também, a ZI agradece a todos vocês, e lembra também que a campanha, apesar de ter já encerrado, quem desejar ainda doar agasalhos, pode se dirigir ao fundo municipal, ou então, ao fundo social, ou então, telefonar, que eles mandam buscar em casa os agasalhos. Só para finalizar, evidente que nós passamos por um momento de dificuldade, o país como um todo, não vou dizer que Araraquara é uma ilha, não, evidente que Araraquara faz parte do país, o fato de ter o governo federal represando repassas para os municípios, vocês devem saber que tem municípios, inclusive, que já estão parcelando o salário do servidor, diminuindo hora, e pode ser que se chegue até a demissões do funcionalismo. Quer dizer, é uma situação difícil para o país, todo mundo tem que compreender essa situação, porque não é uma situação simplesmente econômica, é uma situação de poder dentro do país, é um problema político, que existe um impasse no governo federal, principalmente, e que está deixando essa incerteza muito grande no país, e todos nós aí somos convocados a ter equilíbrio na discussão do que se faz, nas reivindicações que se faz, e abrir também a cabeça para conhecer a realidade, não sair dando tiro por aí, falando bobagem por aí, sem conhecer o outro lado, saber em que situação que nós realmente estamos para depois tomar uma posição. Muito obrigado, uma boa noite. Obrigado.